Falar sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis e AIDS de uma maneira mais assertiva e direcionada para os jovens é o objetivo do projeto Tecnologias Sociais Inovadoras de Educação e Saúde, lançado pelo governo do estado em parceria com a Unesco. A política pública com base em evidências, observando que se tem uma realidade em que o nosso estado do Rio Grande do Sul ele está no topo entre os estados na contaminação com HIV, AIDS, não nos permite ter outra ação que não seja a de uma política pública assertiva, determinada, disseminar formas de proteção à nossa sociedade, especialmente ao público jovem. O programa vai abranger os 21 municípios onde as taxas de infecção por HIV e outras ISTs são mais expressivas. Ao longo de 4 anos serão investidos 4 milhões de reais, atingindo cerca de 1 milhão de jovens gaúchos. Através de atividades que serão executadas nos territórios dos 21 municípios, especialmente aqueles do RS Seguro, envolvendo a educação e a saúde, bem como as demais áreas, através de diálogo, através de interação, através de cocriação, onde o jovem seja de fato o protagonista da ação. Então a Unesco vai contribuir com a contratação de consultores, cooperando no desenho de uma metodologia social inovadora e trabalhando com as tecnologias sociais de ponta que garantem a aderência dos jovens ao projeto.